E aí, Fiote, você tá puto? Você tá bravo com a Jéssica? Muito, mano. Mas eu, mano... Você não tá gravando esse negócio pra vir com o negócio de trollagem, igual vocês fez com o vídeo lá no quarto, não, né? Relaxa, eu não gosto de trollagem. Eu não gosto. Eu vim aqui falar com você porque você é meu parceiro. E assim, você sabe, né, que você tá tentando juntar eu e o Joslin e tal. Sim, sim, com certeza. Você tá fazendo de tudo pra gente ficar junto. Eu sou o cupido de vocês e eu tô disposta a fazer tudo pra vocês ficarem junto. Eu sei que vocês querem, né? Você só esconde um tiquinho, mas você quer no fundo, né? Eu não, ó. Mano, ela... Mano, eu vou falar. Eu vou falar a real aqui, tá? No off, você fica juntinho com ele, fica dando abracinho. Não, relaxa. Um dia eu vou colocar uma câmera escondida 24 horas e você vai voltar pra BC. Aí o povo vai descobrir o que você fica fazendo no off, tá? Não, não. Mas o que você vai contar, Dudinho? Ó, eu não gosto de trollagem, mas eu também, né, preciso fazer isso aí. Porque assim, ó, eu não conheço o Joslin. Eu não sei se ele é uma pessoa boa, se ele já fez mancada com os gurias, se ele já traiu. E aí, né, eu queria testar a finalidade dele pra ver se ele iria ser fiel a mim. Boa ideia. Aí, vamos supor, você chamaria a Ribas, aí a Ribas daria em cima dele. E aí você esconderia uma câmera. E se ele rendesse pra Ribas, ele não seria o cara certo pra você. Então, Fiote, infelizmente não vai ser a Ribas. Vai ser a sua namorada mesmo. Ah, Fiote, é porque ela é gata. Ela já é mais, tipo, mais pra frente. Eu tenho certeza que esses guris tudo quer pegar ela. Só que tu foi o sortudo, entendeu? Tá, quer saber de uma coisa? E a Ribas namora, ele não vai dar moral pra Ribas, entendeu? Ele vai falar, mano, o que você tá dando em cima de mim? A Jéssica já é outra coisa. Não faz sentido. Ó, dela, eu vou ser bem sincero. Tô muito pistola com ela de tudo que tá acontecendo, tá? Mas, assim, eu não espero mais nada assim dela. Eu não espero mais que é uma trollagem. Mas, se você quiser fazer com ela, seria muito top. Porque daí, eu queria ver a reação do meu parceiro que tá comigo todos os dias. É, pra ver se ele não é talarico, né? Isso. Pra ver quem você tem do lado. Ou seja, você vai tá fazendo esse tédio de fidelidade comigo e eu também. Com ele, na verdade, e eu também. Sim. Fechou, então? Exatamente. Mas você também não precisa ficar bravo com a Jéssica, porque é trollagem, mano. Você acha? Tá. Mas a Isa namora, eu não preciso ficar bravo com ela, não. Tá, fechou. Tá. Então, vai lá, então. Depois você me conta o que deu no final de tudo isso aí. O quê? Ah, tá. Ela aceita, óbvio que ela aceita. Eu tô com medo de o Cauã render, né? Porque daí, se o Cauã render, já vai pagar de talarico e eu vou perder todo o meu trabalho de cupido entre você e ele. E eu vou bater nele, né? Porque eu não quero ter essas pessoas perto de mim. É, isso é real. Tá, eu vou falar pra ele. Tá, você deve me contar. Tá, tá bom. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo isso, gente? Isa? Onde? Ah, você tá aqui? Ô, Isa, olha aqui. Oi. Preciso falar contigo. Pode falar. Você sabe que o Fiote tá tentando fazer eu e o Cauã ficar junto, né? Uhum. Só que assim, eu não sei... Hã? Tô sabendo. Só que eu não sei se o Cauã é uma pessoa boa, se ele já traiu. Porque eu não conheço muito o Cauã. Ele foi um dos meninos que eu menos peguei intimidade, entendeu? Entendi. E aí, eu queria fazer um teste de finalidade com ele. Só que contigo, não daria pra fazer. Por quê? Você namora e ele não iria te dar moral. Com certeza. E você também não faria, né? Porque senão, tua namorada ia ficar louco. Ai, eu cansei, que eu subi as escadas. Aí, eu vou fazer esse teste com a Jéssica. Boa. Você já falou com ela? Não, não falei. Eu preciso que você me ajude a falar com ela. Porque eu tenho vergonha de pedir pra ela dar em cima dele. Sendo que ela tá com o Fiote, né? Ah, mais ou menos, né? Você sabe das tretas que tem. Eu vi. Ele tá muito bravo com ela por causa da trollagem. Mas, enfim... Você acha que ele vai render? Acho que não. Dá a sua opinião. Você acha que não? Mano, mas ela é uma mulher bonita. Ela é mais pra frente. Você acha que eles não renderiam pra ela? Ah, não sei, Duda. Eu não sei. Mas se ele tá... Tipo, vocês estão tendo alguma coisa? Mais ou menos, né? É, mais ou menos. Tipo assim, gente. Eu moro em BC. Ele moro em Londrina. Mas toda vez que eu venho pra cá, a gente tem um climinho, assim. E aí, eu queria ver se a pessoa que eu estou tentando ter alguma coisa é uma pessoa boa pra mim. Entendeu? Entendi. Tá, agora eu vou falar com a Jéssica, ver se ela aceita. Tá, chama aí. Eu vou chamar ela, eu vou chamar. Ai, espero que... Dê certo. Dê certo e ele não vem em cima dela, né? Jéssica, ó, eu te chamei aqui porque eu preciso falar um negócio contigo. Ó, você sabe que eu e o Joslin, a gente... Eu já falei isso pra todo mundo, mas a gente... A gente... Como que eu posso dizer? Não vai se gosta, né? Porque eu não sei se ele gosta de mim. Não, eu não tenho clima. Ah, sabe? É, no office só. Só que a gente não... Entendeu? A gente não fala pra ninguém. Ai, que vergonha. Mas enfim, você que é uma mulher muito linda, que assim, eu acho... É, querida. Mano, você também. Ah, obrigada. Aí, eu queria saber se você fizesse uma boa pra mim. Ou, você ia me ajudar muito. O que que é essa boa? Eu já não... Soprou pra mim já. Não, soprou pra você porque você é muito bonita. E a Isa não poderia fazer isso pra mim porque ela namora. E ele não dá... Tá, enfim, eu vou te falar o que é. Você vai ter que fazer um teste de finalidade pra mim. Você vai ter que dar em cima dele pra ver se ele vai dar moral pra você. Não, calando? É. Nossa, se o Fiote viu isso... Não, vai. O Fiote aceitou. O Fiote quis. O Fiote deixou. Você falou que o Fiote... Ele quis isso? Sim, ele falou que quis porque daí ele vai ver se o amigo dele também iria fazer isso com ele. Entendeu? Isso é uma boa pra mim e pra ele. Meu, eu não sei porque ele tá conto comigo ainda. Não sei o que eu fiz aquele dia. Ele tá bem bravo contigo, hein? Você fez alguma coisa aquele dia? Que dia? Não lembro, amiga. Eu não lembro. Eu também não lembro de nada. Você viu alguma coisa? Olha, eu não vou falar nada. Eu não vou dar aberturas pra falas porque eu não vi, entendeu? Mas, enfim, você faz essa boa? Ah, eu já tô lascada mesmo. Bom, mas você vai ter que ficar falando de mim pra ver se ele, tipo... Se ele vai querer fazer isso. Ah, tipo, esquece a Dudinha, fica comigo, entendeu? Uhum, uhum. Tá, olha, Isa, você vai ter que ficar gravando ali do banheiro porque eu vou sair do quarto. Eu não vou querer nem ver. Por que você não deixa a câmera escondida, então? Porque daí fica melhor. Vai que ele me vê ali. Eu acho melhor você esconder a câmera. Tá, mas é onde que eu posso esconder? Sim, bota ali, ó, no meio das malas, das coisas. Boa, você é uma boa. Tá, tá bom, eu vou colocar. Corre aqui, corre aqui. Opa! Quem colocou esse pão aqui, papai? Não sei o que aconteceu, você tá desesperada. Ih, quem vai ficar aí? Tente aqui. Você tá como nesse momento? Vixe, eu? Mas como feliz, triste, namorando, solteiro... Tá feliz? Eu acho que eu tô feliz, eu tô ficando feliz. Eu tava mais, agora eu fiquei menos, agora eu tô ficando mais. Tá no auge da felicidade. Um pouquinho, um pouquinho menos. Aí. Tá, tá no mediano da felicidade. Aqui é o chão, aqui é o chão. Tá foda. Aqui é o chão, tá bom. Você tá namorando? Eu não. Sério? Tá solteirão? Solteiraço. Solteiraço? Não sei se você tá sabendo também, que eu tô meio solteira. É? Você tá me confiante? É, mas parece que ele tá meio brava comigo, por causa das minhas coisas aí, e tipo, nunca fala comigo. Mas você terminou? Ah, a gente não tá nem se falando. Ah, então vocês estão juntos. Não, a gente não tá nem se falando. Nossa, tem calor aqui, né? Tá. Tem, mas... Que calor, você deve estar muito quente. Não, pode. Tira a minha camiseta. Só porque tá calor, tá muito quente. Hã? Você não tá morrendo de calor? Eu tô, mas por que você tira a minha camiseta? Porque tá me dando calor só de ver você de camiseta. Cheiroso, hein? Obrigado. Nossa. Não, calma, Jéssica. Eu só senti o seu cheiro, eu não vou te perder. Não, Jéssica, calma, calma. Tipo assim, eu não tô indo. Entendendo, a gente tá aqui na cabana. Eu tô solteira. Você tá solteiro. É, Jéssica, tá tudo bem, né? Tipo assim, você tá com o fiote. Eu estava com o fiote. Oxi. 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 Ué. O que você tá fazendo sem blusa? O que você tá fazendo sem blusa? É que tá muito quente aqui, muito quente. O que você tá fazendo sem camiseta? Tem dica, calma. Tem dica. Tem dica. Então, eu vou começar com o momento. Explica pra ela. Ainda bem que a gente não entende. É. Se a gente entrar depois, não ia ver coisa pior? Não, não ia. É, porque assim, a Jéssica, ela me chamou aqui, falando assim, pra gente conversar. Ui, a Jéssica, eu quero imaginar que tu quer roubar. Pra gente conversar. E daí, meio que a Jéssica perguntou se eu tô namorando, se eu tô solteira, eu falei que eu tô solteira. Aí, conversa vai, conversa vem de boa, coisa de amigo, perguntando o fiote. Ela pegou e falou, tá calor. Eu falei, tá calor? E você deixou eu tirar sua blusa, só pra testar calor? Ela meio que, tipo assim, tirou a força. A força? A força? Calma. Foi. Só foi te ajudando a tirar a camiseta, você deixou eu tirar essa camiseta? Então, a gente vai ver se foi a força, porque eu tô gravando. Aí, se a gente, né? Não, mas pode ver, pode ver. Ah, é, calma. Demorou, então. Além de você ter mentido na minha cara, agora você tá dando moral pra Jéssica. Informação? Foi. Era pra ver se tu era uma pessoa boa, mas pelo jeito... É só uma pessoa boa. É. É uma pessoa boa. Com todas, né? Boa, boa. Com todas, não só com uma. Eu vou ser bem... É o cão imaginado que é bobão. Aham. Tá bom. Tá, já que vocês fizeram passar essa... Sem papo contigo, mano. Vergonha? O que você tá fazendo essa camiseta, mano? Bota isso, cara. Mãe, depois eu quero conversar com você. Você foi traída, hein, mano? Eu vou parar. Não, se vocês entenderam, eu tô errado. Deixa eu conversar com você já. Eu não sabia que eu tava chegando nesse momento nada também. Tipo assim, eu vim aqui pra resolver com você. Aí aconteceu todo esse erro, sabe? E aí você mentiu pra mim. Daí agora você tá aqui com ela e deixou ela tirar essa mãozinha. Eu não menti, ela tirou porque ela pegou minha camisa e jogou assim, sabe? Eu imaginei, eu falei assim, mano, alguém deve tá fazendo alguma trollagem. Você tá piscando? Não, eu tô piscando do que eu tô falando. Ah, piscou pra ela? Não, lógico que não. Pode, Jéssica. Tá, termina de falar. E daí foi que ela tirou, eu falei assim, ah, mas já que vai ter um vídeo, né? Eu fiquei procurando a câmera, eu não achei. Ah, tá na boa. Ah, não, calma. Que papo furado, meu. Que papo furado. Mano, você é muito mentiroso. É melhor, vai. É, vai. Não, não funcionava, tá muito quente. Tá muito quente hoje. Ah, demorou. Não vou mais ficar com ele. Mas ele não deu moral pra ela. Deu sim, ele deixou ela tirar a blusa dela. Quer dizer, ele deixou ela tirar a blusa. Ah, então não dá. Ai, Dudu, você não vai ficar triste. Eu não dou certo com ninguém, é Fábio, é qualquer pessoa. E eu queria ser igual você, sortuda. Ai, eu vou deixar meu vídeo por aqui, gente, porque já me sentiu demais. Que bom que amanhã eu já vou voltar pra BC, aí eu não vou nem lembrar mais dele. Tchau, tchau.